É, basicamente a gente teve pouco tempo de treino, que a gente chegou do MSI faz pouco tempo, a gente precisava dar uma descansada, e a gente conseguiu treinar muito, e a gente sabia que a Gwen era um campeão muito forte, só que a gente sabia que a gente conseguiria lidar com ela, só que o Viego, pra ser sincero, a gente não tinha treinado contra muitos jogadores de Viego, e os jogos que a gente jogou contra a gente não viu nada demais, mas no jogo de hoje ele mostrou que é um campeão roubadaço, roubadaço, e acho que foi mais falta de experiência mesmo, contra os campeões, acho que a gente não tinha muita ideia do que eles faziam certinho e tal, e tirar de lição esse jogo, porque acho que a gente aprendeu agora, aprendeu da pior forma, mas aprendeu. Cara, acho que coletivamente a gente tá bem, a gente é um time bem forte coletivamente, mas talvez essas questões de picks, de draft, podem ter atrapalhado um pouco, porque a gente não tem tanta experiência mesmo jogando contra esses campeões novos, até porque o patch que a gente tava jogando no MSI não tinha esses campeões, então, e bastante, a galera que já tá treinando há bastante tempo, e eles já entendem bem esses campeões, enquanto a gente tá um pouco atrás nesse quesito, e também mudou um pouquinho a jungle do patch que a gente tava jogando pra esse, então, foi um pouco ruim sim a gente ter pouco treino, mas acho que a gente tira como lição agora, e principalmente esse jogo, acho que deu pra entender bastante o Viego, e a Gwen, principalmente o Viego, acho que a Gwen já tinha um entendimento um pouco maior, e agora é focar pro próximo dos jogos aí, pra ver o que a gente faz, se a gente vai utilizar, se a gente não vai, e o que a gente vai planejar aí contra isso. Eu acho que não vai afetar tanto, pra ser sincero, a gente tem a mentalidade que a gente não tá no nosso 100% ainda, a gente treinou bem pouco mesmo, e a gente sabe que o começo do campeonato não é que não é tão importante, mas ele não é o que define o campeonato, a gente começou bem mal o primeiro split e foi evoluindo durante o campeonato, e acho que isso que é o principal nesse formato do CBLOL, é você ter uma evolução a longo prazo, e sinceramente a gente sabe, a gente sabe que a gente não tá no nosso 100% nessa primeira semana, mas a gente tá dando o nosso máximo do que a gente consegue agora, e tamo aprendendo, tamo aprendendo, acho que são, é um patch completamente diferente, esses campeões novos são realmente bem quebrados, acho que isso deu pra ver claramente nesse jogo, que eles são campeões quebrados, então a gente tem que ficar mais de olho ainda nisso, e é aprender, a gente aprendeu agora desses campeões, por exemplo, vamos assistir, vamos aprender mais, e a gente vai ver o que a gente faz, o que importa na minha visão e na visão do time é a evolução mesmo, acho que não importa se a gente sair 2-0 esse final de semana, na primeira semana ou 0-2, se a gente evoluir durante o campeonato é o que importa, então, a gente tá aí focado a longo prazo mesmo, e a gente sabe que a gente não tá no nosso 100% nessa semana. Cara, eu praticamente confio bastante na nossa adaptação, eu não me surpreenderia da gente aparecer amanhã já jogando de Gwen, já jogando de Viego, acho que a gente tem jogadores muito bons, a gente realmente só não tinha entendido a força, principalmente do Viego, como eu disse, a Gwen já tava esperando e já conhecia um pouco o campeão, mas o Viego, Midia e Tank foi uma coisa que pegou a gente de surpresa realmente, e eu não duvido da gente aparecer amanhã jogando, ou talvez banir, não sei o que a gente vai fazer, mas realmente é difícil, acho que semana que vem a gente já vai estar bem mais preparado, com certeza, acho que a nova jungle mudou bastante também, o jeito que você tem que jogar as lanes e afins, então, parece que mudou pouca coisa no patch, mas mudou bastante, principalmente a jungle e esses novos campeões, mas acho que a gente consegue lidar sim, a gente tem jogadores que conseguem se adaptar fácil, então, não me surpreenderia de amanhã a gente aparecer aí jogando com o Viego, com a Gwen, e vamos ver o que acontece, a gente vai fazer nosso planejamento pra amanhã, e vamos ver, mas eu não me surpreenderia não da gente aparecer jogando de Viego aí. A Gwen, né, que nem você falou, a gente teve mais tempo realmente pra preparar, ela não tinha tanto bug, já tava cedo um pouquinho, a gente já podia treinar com ela um pouco antes, se a gente quisesse, mas o Viego, assim, quando a gente soube que ele ia ser habilitado, a nossa primeira reação foi meio que testar e ver, tipo, o máximo de matchup possível, meio que pegar, assim, first pick mesmo, só pra ver o que que dá, e a gente fez isso e deu bem certo, tá ligado, nos treinos, então a gente resolveu trazer pra cá, também a gente conseguiu trazer, é, skirmar com a Academy bastante, e isso ajudou bastante a gente a escolher os matchups, etc, então foi bem bom por causa disso, sabe, a gente conseguiu bastante treino com eles. Acredito que o maior problema do nosso último split foi o nosso desgaste a longo prazo, acho que a metodologia que a gente tava usando nos treinos tava ficando muito desgastante pros players, e a gente meio que implodiu, assim, sabe, tipo, de não ter mais energia, mais... não ter mais o gás que a gente tinha no começo, e isso acabou atrapalhando a gente bastante, mas a gente sabe dos nossos derrubos agora do último split, então a gente não vai deixar isso acontecer de novo, e com certeza a gente vai ser uma equipe mais constante agora, a gente não vai deixar a bola cair nesse final, a gente vai manter até o final e se tudo der certo ser campeão. Cara, o Netuno, ele é um cara, assim, ele é um jogador bem experiente, é, experiente não, desculpa, ele é um jogador bem jovem, bem... ele gosta muito de ser proativo e aprender as coisas, e isso em si já é algo muito bom, independente do Absolute ou não, acho que ele agrega muito ao nosso time, eu gosto muito da comunicação dele, eu acho que ele é um jogador que tem tudo a ser muito bom, e tá dando certo até por enquanto, vamos ver como é que vai ser a longo prazo, mas por enquanto tá indo muito bem. Mas assim, cara, basicamente, como ele se pronunciou na... acho que foi ontem, ontem, a questão dele era muito mais pessoal do que qualquer outra coisa, o treino com ele não tava sendo baixo, o rendimento do time não tava sendo baixo, diferente do que foi falado, não teve um step-up absurdo, tipo, oh my god, a gente reinventou o LoL aqui do Flamengo, não, não foi isso, o Netuno é muito bom, todo mundo sabe disso, e ficou claro no Academy, mas o Absolute é o Absolute, cara, tipo, se você for contar aí no CBLOL, quantos AD carries você encontra que são melhores que ele? Só que, pessoalmente, ele não tava se sentindo bem, é uma coisa que foi completamente pessoal, tanto que o Padres falou, bom, já que você tá se sentindo assim, me ajuda com a questão dos AD carries que estão no time, vamos trabalhar porque eu também não quero que você fique afastado do competitivo, eu acho importante pra você ter esse contato, você se manter vivendo o ambiente de time, e por mais que você jogue só soloqueia e faça stream, fica aqui do meu lado e ajuda o Netuno a melhorar, então assim, a questão do Absolute foi completamente dele pessoal, a gente só deu apoio, e a gente tá aqui pra ele como estamos pra todos os outros jogadores do time. Não só a jungle mudou, que foi uma mudança muito grande, mas também tivemos a entrada desses campeões, Viego e Gwen, que estavam desabilitados, um pouco de mudança também na rota inferior, com alguns atiradores diferentes que estão aparecendo, mas claro, a cena continua sendo uma opção forte, uma opção prioritária, e é um pique que nosso time já tem muita facilidade de utilizar, há mais de um ano, basicamente, há mais de um ano que nosso time já utiliza muito bem a cena. Então, falando mais da jungle, a gente tá testando muitas coisas, porque eu acho que é uma diferença gigantesca, mexeram na base da jungle como um todo, e é difícil você antecipar e teorizar o que vai ser melhor com a nova distribuição de recursos e experiência da jungle, então eu acho que no geral os times ainda estão um pouco presos no passado, porque ainda não descobriram o melhor caminho pra seguir em frente, mas a gente vem testando muitas coisas diferentes nessa jungle nova, muitos piques diferentes, e os que a gente vê dando resultado, isso em todas as rotas, mas na jungle a gente fez mais testes, o que a gente vê dando resultado nos treinos, sendo efetivo e convencendo a gente, a gente vai acabar trazendo pro CBLOL. Então, acho que é isso que eu tenho pra falar do nosso draft, a gente selecionou campeões que a gente acredita que ainda estão fortes, e onde a gente acredita que teve mudança também, possivelmente pra opções novas e fortes, a gente vai tá mudando. Eu fiquei bem animado com essa parceria, entrada da Havan junto da Vorax na nossa organização, porque uma coisa, quando teve essa troca de ano, de 2020 pra 2021, eu ia ficar free agent, e eu fui negociar um novo contrato com a equipe que viraria Vorax, e uma das coisas que eu deixei claras pra eles é que eu só renovaria se o time tivesse a mesma visão e a atitude e proposta que eu tinha de querer apresentar o melhor desempenho possível, de querer ser campeão, de entregar tudo que a equipe necessita pra ter o mais alto desempenho. Então, meus objetivos pra esse ano já eram, no mínimo, ser campeão do CBLOL, mas ainda evoluir o nível geral da região brasileira no League of Legends. Então, a entrada da Havan, que tem uma filosofia de profissionalismo e alto desempenho, e a visão do jogador como atleta, tem tudo a ver com o que a gente vinha começando a construir esse ano aqui na Vorax. Mas, não só isso também, a estrutura que eles vão passar a oferecer, e o recurso que eles têm, nos permite ser uma equipe de ponta, uma equipe que vai contratar os melhores jogadores, que vai ter todo o suporte que a gente desejar, pra apresentar o melhor League of Legends do país inteiro. A Pain, com certeza, é um time fortíssimo, foi o time que ganhou de nós na última final, mas, não somente isso, provavelmente foi nosso melhor parceiro de treino, em questão de nível de jogo, ao longo do último split inteiro. Então, tanto eu, quanto a nossa equipe, temos respeito por eles. Eles tiveram essa experiência ainda da MSI, mostraram que o Brasil está melhorando, pelo menos. Então, a experiência é um jogo difícil, não tem como ter outra expectativa em relação à Pain. Óbvio que nós temos total confiança na nossa vitória, eles também têm suas dificuldades de estarem treinando há pouco tempo, etc. Mas, obviamente, não tem como subestimar de maneira alguma o time da Pain, não importa a circunstância. Mas, também, a preparação não muda muito. Talvez os jogadores fiquem um pouco mais animados, um pouco mais sérios, mas, em questão de como a gente se prepara, nós vamos nos preparar pra esse jogo, como qualquer outro jogo do CBLOL. E, apenas com a consciência de que, provavelmente, vai ser um jogo difícil, e um jogo muito bom contra esse time da Pain. Bom, a nossa composição, como você disse, foi sobre o early-game Snowball. É algo que, quando você assiste MSI, quando você assiste a lotes de jogos competitivos em todo o mundo, há muitos jogos de luta, jogos de luta, jogos de luta, jogos de luta, jogos de luta. E nós fizemos três erros, em termos de execução, que provavelmente mudaram a direção do jogo. Então, quando nós tp no topside, porque nós pushemos a wave wrong, quando nós fazemos a display no seu wolf, e depois nós flashamos muito rápido, e porque eles vivem e killam nós. Se nós removemos esses dois erros do jogo, nós provavelmente poderíamos ter conseguido uma curva, em termos de Snowball, que deveria ter conseguido e ganhar o jogo. Então, não foi sobre eles, foi uma estratégia que nós preparamos. Afinal, se você fizer um erro, você vai acabar com o finalista, você vai acabar com o finalista. Miscuru traz uma dimensão de um jogo que é tanto controlado e explosivo. Ele é quase um filho, com incríveis mecânicas, ele tem a capacidade de encontrar luta, ele joga extremamente solidamente em scrims, e eu estou muito confiante que hoje foi um fluke, alguns erros que realmente causaram o jogo ir na mesma maneira. E agora, a nossa botlane com o Sabed Scurro tem tudo para ser um material de top 2 naquela região. Isso é algo que estamos tentando desenvolver. No começo da temporada, eu passei para o Evroth, e pedi-o para ele começar a ser o esqueleto da equipe. Ele é um midlaner, ele rei o mapa, ele está no meio da sala para a prática, ele é um homem que tem muito boa energia, então, em termos de liderança do jogo, para ajudar a gente perto, para ajudar a ajudar a ajudar a gente. E aí, dentro do jogo, Weiser took a lote de responsabilidade. Ele é o Rank 1 em soloqueue, ele tem realmente tentando de liderar por exemplo, e o Sabed é realmente tentando de liderar a chave. Então, nós temos um equipe onde todo mundo está fazendo mais. Todo mundo está deixando sua zona de conforto, e é por isso, como eu disse antes, eu acredito que hoje foi um fluke, e nós vamos voltar mais fortes. Cara, para ser sincero, para a gente não muda exatamente nada, porque as mesmas pessoas que administravam tudo, são as mesmas pessoas que ficaram, né? Não mudou exatamente nada, nada era só o nome da marca. A única coisa legal que tem é que é uma marca nova, e pode acariciar pessoas novas também, ter um novo modo de tratar com o público, e tudo mais. E alguma agitante do futebol, porque o público do futebol é meio agressivo em si. É a única coisa que muda para a gente, em termos de jogo, literal, não muda nada, e nem em termos de org também. A gente continua no mesmo office, com as mesmas pessoas, mesma administração. Acrescentou muita gente nova nesse tempo, certo? Tanto na staff da organização, como no nosso staff do CBLOL, e por aí vai. Então, o bom da gente estar há muito tempo junto, tanto é que a gente nem entrou de férias para treinar, é que a gente aprendeu muita coisa juntos, como time. E todo mundo agora tem a mesma base, e pensa da mesma maneira, a gente já se entende, eu sei a limitação de cada um deles, e tudo mais, tá ligado? Então, a gente é um time mais consistente, por assim dizer. É uma proposta meio conservadora, só que uma proposta também que apostou na evolução individual, e no grupo de todos, no caso. Sobre o que nós almejamos, esse split é playoff. A gente vai lutar para playoff. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu pegar o nosso primeiro pontinho, mas a gente vai voltar amanhã mais forte, sem dúvida. Feito, foi boa essa pergunta? Então, o que acontece é o seguinte, no split passado, teve um meio que uma ruptura entre nós da staff, no caso eu, o Furies, que tem bagagem de Ásia, e conhecimento de lá, com o conhecimento dele europeu, e ele é um jogador velho, ele é um jogador que já tem umas bases já enraizadas, então a gente trabalhou muito duro para tirar essas bases e colocar ele na mesma página que a gente, que a gente e os outros quatro jogadores. Então, durante o primeiro split até agora, ele aprendeu muita coisa nova, que ele não tinha o costume de fazer na Europa, no caso. Então, depois disso acontecer, ele começou a se reinventar como jogador. Então, a primeira coisa que eu fui fazer nesse mercado de transferência foi dar um positional coach para ele. Eu puxei um positional coach para trabalhar alguns aspectos, principalmente de rota, campeão pool, etc, etc, com ele. E pode ter certeza que vocês vão se surpreender com esse split. É que ainda está começando, a gente está jogando só um saiozinho que a gente sempre jogou e tudo mais, mas a gente vai mostrar umas coisas legais para vocês no campeonato. A chegada do Diamond aqui foi muito boa para o nosso time, porque ele é provavelmente o player mais inteligente que eu já joguei junto e o inglês dele sim é muito bom, é fácil de entender, então a gente está conseguindo se adaptar mais rápido do que eu esperava. Nos primeiros treinos foi meio difícil, porque a nossa comunicação estava sendo muito demorada, mas nessa última semana a gente já está conseguindo comunicar mais rápido e ter mais energia nos jogos e ele aqui está tendo um impacto muito grande no nosso time, tanto ele quanto o Edwards. Aqui com os dois aqui, quanto mais o tempo passar, mais eu vou poder jogar mais livre, não tão focado em dar caos em game, acredito que os dois têm muito potencial para ficar solticalando o game e eu poder focar mais em outras funções dentro de jogo. Jogar e comunicar em inglês para mim a parte mais difícil se é falar mesmo, mas falar coisas mais difíceis, tipo o básico do básico para comunicar em inglês é muito fácil, então não tem problema com isso, então é mais coisas mais difíceis, tipo, a não ser exemplos agora, mas o inglês básico básico mesmo é fácil de comunicar no game e entender também é completamente fácil, não tem nada que eles falem que eu não entenda, então a adaptação está sendo muito boa para mim, inclusive antes de começar o Splish eu estava com meio receio disso, porque eu não sabia como ia ser, mas agora está sendo super de boa, então estou tranquilo em questão disso. O Jogar está agregando bastante coisa para o nosso time, tipo, muita coisa que o Edurd está passando para ele, ele está conseguindo se adaptar muito rápido àquilo e fazer aquilo em game, então, ele está tendo uma função bem impactante no nosso time, até porque o Edurd já era super, então ele consegue ajudar muito, muito o Jogar, e a diferença dele do damage, eu acho que é mais questão de experiência, tipo, o Jogar já competiu há muito mais tempo, ele tem muito mais experiência com o damage, e acho que vai mais isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, sempre tem mérito, né, do time que vence, claro, acho que a gente sempre tem que considerar o mérito de que está todo mundo treinando, acho que todo mundo, todo mundo quer ganhar, está todo mundo treinando, todo mundo se esforçando, vivendo disso, para isso, então com certeza, né, eles estão a resga de começar esse campeonato aí já provavelmente melhor do que foi o split passado todo aí para eles, parabéns para eles, mas do nosso lado, eu acho que essa questão do top foi algo bastante complicado, porque a nossa composição era uma composição que tinha certos pontos de proatividade, ela não era inteira proativa, né, e aí eu acho que esses pontos de proatividade eles foram eliminados muito cedo no jogo, e aí a gente não tinha muito por onde jogar, vamos dizer assim, a gente ficou numa situação muito incômoda, em que a gente só tinha a Tristana para fazer respostas nas plays, e a Gwen, como você mesmo disse, é um campeão um pouco complicado, sai de controle, é bom contra campeões que são ranged também, então a gente ficou numa situação realmente delicada, era um draft que a gente precisava vencer esse início, eu acho que a gente tinha condição, inclusive, de vencer esse início, mas os primeiros três minutos, quatro minutos de jogo foram muito ruins da nossa parte, e aí a resga puniu de forma apropriada, e por isso a gente saiu com um resultado tão ruim. Eu espero que não, espero que não demore, a gente já vem treinando há um tempo, já começou antes, já fez as contratações antes, as mudanças antes, já está treinando há um tempo, os nossos treinos vêm vindo muito bem, na verdade, até comentei no Twitter o quanto que eu tenho gostado de ver esse grupo se desenvolver, e eu espero que a gente consiga transpor isso para o stage o mais rápido possível, não dá para a gente ficar esperando muito tempo, para ter os resultados que a gente quer, a gente sabe que apesar do CBLOL ser um campeonato que dura vários meses, cada ponto é muito valioso, não dá para esperar estar com a corda no pescoço, então, eu espero que não, espero que a gente mostre o que a gente vem tendo nos treinos já no stage em breve. tem sido um trabalho bem legal, eu acho que o House é um cara que eu sempre gostei de trabalhar com ele, a gente já teve algumas oportunidades de trabalho com ele em grupos antigos, eu acho que para esse grupo, principalmente, é um grupo com bastante cabeça aberta, mente aberta, então, é um grupo que ele pode sim vir a se tornar uma parte importante desse grupo, e ele é um cara que ele está no momento da carreira dele, que ele sabe que ele tem que buscar bastante ajuda, ele sabe que ele precisa de bastante informação para fazer esse role swap, então, é um cara que a gente tem lidado muito bem até agora, é um cara que está sendo humilde para aprender, que está caçando informação em todos os lugares, buscando, assistindo, se esforçando, então, tem sido um trabalho bem bacana até aqui, eu sei que hoje ele teve uma infelicidade nos primeiros minutos de jogo, e isso afetou o jogo inteiro dele, mas eu tenho certeza que não é isso que ele representa para o time hoje, então, logo, logo as pessoas vão ver que ele tem muito mais valor do que ele conseguiu mostrar hoje. Eu acredito que sim, eu acredito que a gente tem um peso, assim, de ter que mostrar um resultado melhor, acho que pela história do clube, pelo tudo que a gente veio fazer nos últimos anos, obviamente, a gente perdeu grandes jogadores, mas a gente tem tentado fazer essa reposição, né, e eu sei que todo mundo espera, né, o torcedor espera, o torcedor brasileiro, de forma geral, espera ver a INTZ figurando entre os primeiros colocados, e é isso que a gente vem buscando, acho que a gente fez uma mudança bem grande agora no meio do split, mas, de novo, eu acho que a gente tem que mostrar, sim, que a gente tem melhoras, a gente tem uma comissão técnica super competente, então, eu acredito que, eu espero, né, que a gente consiga mostrar essa evolução nos jogadores mesmo sendo novos, muito em breve. Cara, acho que com certeza, tipo, a gente tá jogando bem mais leve, bem mais solto, a gente tá, tipo, bem mais confiante do que no split passado, eu acho que a chegada dos coreanos e do Denis foi muito bom pra gente, porque são jogadores muito bons mecanicamente, e os dois coreanos, eles têm uma team 1 pool muito grande, eles jogam de tudo praticamente, então, acho que nosso draft facilita bastante também, e eu acho que a gente tá jogando mais solto mesmo, como você falou, é verdade, tanto que, por causa de confiança mesmo, acho que split passado, a gente não tava tão confiante, assim, nos jogos, depois de, ainda mais depois de tantas derrotas, se eu não me engano, chegou uma época que a gente chegou a perder, tipo, seis, sete seguidas, então, tava bem abalado. Cara, eu acho que ajudou bastante a gente ter começado a treinar cedo, principalmente por conta de comunicação, e que começar a falar inglês do nada, assim, é meio difícil, então, acho que se a gente tivesse começado em cima da hora, não ia tá tão certo quanto tava hoje, tipo, acho que hoje já tá muito, muito de boa a comunicação, a gente já tem um sistema de comunicação que funciona, então, eu acho que a gente começar bem cedo a treinar assim foi muito bom. Eu acho que é muito importante a gente começar com vitória em um jogo tão, que a gente conseguiu impor nosso jogo, assim, porque não tem muito o que fazer, a gente realmente por conta do último split ficou meio com essa visão, mas a gente não tem muito o que pensar nisso, o que os outros vão pensar, tipo, a gente tem que jogar o nosso e só mudar a opinião deles depois, mas é muito bom tanto pra gente quanto pra organização, assim, tipo, a gente vai ir mais confiante pros próximos jogos e acho que tem tudo pra dar certo agora. Eu acho que o peso dessa primeira semana não é pelos times em si, é mais pela nossa volta, porque a gente ficou um tempo parado e, querendo ou não, isso atrapalha um pouco a gente, o nosso rendimento, então, a primeira semana geralmente é um pouquinho mais complicada, mas nada que a gente possa resolver. Eu acho que o nosso erro de querer, de querer fazer algo é o que vem desde o split passado, que a gente afoba muito com algumas coisas e a gente faz umas plays que não são necessárias naquela hora e a gente acaba entregando muito da nossa vantagem e dificultando o nosso jogo. Ah, eu acho que é mais sobre o jeito que todo mundo aqui funciona, porque todo mundo sempre quer fazer algo, todo mundo tá sempre tentando fazer algo, então, às vezes isso passa como uma afobação mesmo, sabe, a gente quer fazer algo, a gente tem que fazer algo, quando necessariamente não é assim. então, é um problema que a gente tá tentando resolver, eu acho que a gente tá conseguindo melhorar nisso, mas a gente ainda não chegou no ideal. Todo mundo é muito proativo em determinadas situações, todo mundo sempre tá dando uma ideia pra fazer algo. eu tô curtindo bastante esse meta, eu acho que é bem mais divertido de jogar do que o meta passado, onde dois junglers com bonecos extremamente sem muita, que não precisam de muito treino, muita mecânica, faziam full clear e depois se encontravam no heal e pegavam aronguejos contrários, então, tipo, eu acho que o jogo era chato e agora eu tô curtindo o jogo porque eu acho que é um jogo mais dinâmico, é um jogo onde você não necessariamente pode fazer full clear, você pode fazer ou você pode simplesmente gankar ou invadir esse tipo de coisa, então, eu acho que isso é bem legal. E os champions que foram permitidos agora na competitiva, eu acho que são bem da hora também pra quem tá jogando e também pra quem tá assistindo. Provavelmente, quem tá assistindo sempre quer ver um Viego ou uma Gwen porque são campeões mecânicos que realmente fazem muitas plays, muitos highlights e eu acho que quem tá assistindo gosta desse tipo de coisa. Então, realmente, pra mim, é um meta muito divertido e bem melhor do que é o meta passado. É, realmente, a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu no split passado. Pra mim, a decisão mais importante que a gente tomou pra não deixar isso acontecer foi realmente a gente voltar um pouco antes a treinar, um pouco antes dos outros times, um pouco... Pra gente já ir se acostumando com a rotina de treinos e realmente, quando a gente chegasse no campeonato a gente já tá numa rotina boa ao invés de chegar perto do campeonato e começar e aí no meio do campeonato você ter que se adaptar e realmente melhorar a rotina. Então, pra mim, isso foi o mais importante e a gente tá trabalhando bastante pra não deixar o que aconteceu no split passado acontecer de novo, né? Porque o que importa no fim das contas quando você passa pros playoffs é ganhar, então você começar bem o campeonato não é algo tão importante assim, não é algo que vai te dar muita vantagem. A partir do momento que você passa pros playoffs, você vai ter que estar disposto a ganhar de qualquer time. Então, a gente tá focando muito mais na nossa evolução como time nesse começo de campeonato do que nas vitórias e no resultado em si. Primeira, essa parte realmente da criação de conteúdo já é algo setado, tipo, a gente realmente tem toda semana algum momento por dia ou às vezes já sim, já não, enfim, depende da semana e depende dos conteúdos que a gente tá conseguindo gravar, já setado pra gente realmente fazer isso. Então, já é algo que provavelmente não vai atrapalhar a nossa rotina de treino, já que já tá agendado, entendeu? Então, nesse quesito é um bagulho que dificilmente atrapalha a gente. E pra gente, mano, de dentro a gente vê muita gente zoando, muita gente criticando o fato da gente também ter o nosso foco nas streams ou foco na criação de conteúdo. E, mano, eu entendo o lado deles, mas como eu estou aqui dentro, eu sei que não é algo que interfere no nosso desempenho, na nossa evolução. Eu sei que é algo positivo demais pra gente, tanto a gente como a organização, a gente como jogadores. Amanhã depois da manhã, a gente não sabe o que a gente vai estar fazendo. E o foco da grande maioria dos jogadores do cenário deveria ser trabalhar melhor a imagem. Então, eu já passei por momentos onde eu podia ter trabalhado a minha imagem muito melhor e não trabalhei e agora eu não quero deixar escapar de novo. Então, com a ajuda da Loud e com a ajuda do meu time, que o fato da gente criar conteúdo junto também faz a gente se unir muito, eu espero que a gente continue crescendo como time e também crescendo o nosso conteúdo e dando risada de quem fica pesando na nossa.